Como o Messi e até mesmo o Neymar podem facilitar a vinda de Michael para o Grêmio? É isso mesmo, gurizada! Temos uma nova informação, uma notícia bombástica envolvendo o Messi e que pode ajudar o Tricolor Imortal. Só antes, eu quero falar pra vocês da PagBet! Isso mesmo, a PagBet, gurizada! Casa de aposta que fecha a daça com o Onotag. E lembrando que a PagBet, mano, te dá o quê, irmão? Te dá cotações altíssimas! Cara, foi tão alta que até minha luz aqui aumentou o negócio tão absurdo que olha isso aqui, irmão! Chegou aí na minha cara aqui esse ilusão! Mano, é isso mesmo, a PagBet é braba demais, mano! E lá tu consegue apostar com um real! Então vai no primeiro link no comentário fixado, deposita um pila, mano, um realzinho, tu já começa a brincar! Isso aí, usa pra brincar, tá? Não vai meter o louco, meter só o salário! Vai lá pra brincar! E na PagBet, mano, é muito fácil! Tu acerta o resultado e eles já te pagam na hora e tu faz o saque no Pix! E hoje tem Champions League! Vai lá e faz tua fézinha que eu tenho certeza que tu vai muito bem nessa! Tamo junto e bora pro vídeo! No Tag de Volta, gurizada, vamos então falar sobre esta notícia absurda, bombástica, que surgiu aqui pra nós! Que é falando sobre Messi e Neymar e Grêmio! O que isso aqui tem a ver? E, obviamente, o Michael, né? Nada mais, nada menos que ele! O Michael, quando tá feio, esquece! É isso mesmo, gurizada! O Grêmio quer ainda a contratação de Michael! Já foi confirmado por dirigente, pelo próprio Renato Portaluppi! E hoje, no Papo Copeiro, nós vamos ter a presença da primeira-dama, a esposa do presidente do Grêmio, a Louise Reine! Então vai lá no Papo Copeiro, podcast de Grêmio, hoje às oito e meia que a gente vai falar com ela e inclusive a gente vai debater sobre esse assunto! E o que tem de mais nesse assunto, no Tag? Enfim, vamos lá! Apesar aí de ter tentado a contratação do atacante no começo do ano, o Grêmio recebeu a notícia do Clube Saudita que só negociaria jogadores em junho, na janela onde o transfer ban da FIFA terminaria e a equipe conseguiria novamente se reforçar no mercado. Nesta reformulação que deve ser feita pelo Al-Rilau, é provável que Michael deixe o clube para retornar ao Brasil, onde ele conta aí com Grêmio, Flamengo e Palmeiras, que estão interessados na contratação do jogador. Porém, essa saída do Michael seria para substituir, obviamente, um novo reforço. O Al-Rilau pretende substituir a saída do Michael por algum jogador e não será nada mais, nada menos que Lionel Messi. De acordo com o site Goal, o nome de Lionel Messi é o grande foco dos sauditas nesta janela. E a ideia é reeditar o duelo entre Cristiano Ronaldo e o argentino Messi. Só que agora na Arábia. É isso mesmo. Vale lembrar que o atacante português defende o Al-Nasser, grande rival do time de Michael. E para contratar o Messi, o Al-Rilau estaria disposto a desembolsar um valor suficiente para tornar, daí sim, o argentino atleta mais bem pago do mundo. É isso mesmo. Onde o contrato de Messi com o PSG vai até junho deste ano e os árabes pretendem fazer uma investida pelo jogador neste período. E hoje no Jornal Marca saiu ainda uma notícia falando sobre isso também. Sobre o Al-Rilau ter uma proposta engatilhada já para contratar o Messi e contar com ele para essa próxima temporada. O clube da Arábia Saudita topa oferecer o mesmo que o Al-Nasser paga para o Cristiano Ronaldo. 220 milhões de euros, equivalente a 1,2 bilhão de reais. Ou seja, 100 milhões de reais na cotação atual por mês. Jorge Messi, pai e empresário de Lionel, esteve ontem em Riad, capital da Arábia Saudita, para tratar desses assuntos comerciais. Então o Messi está muito, muito, muito interessado já em partir para a Arábia também e fazer um duelo com nada mais nada menos que CR7. Voltar a ter aquele duelo entre os dois. E o Neymar? O que tem a ver o Neymar, Noteg? Tu nem falou do Neymar. O Neymar seria o plano B para o Al-Rilau. A publicação do site Go também afirma que em caso de insucesso com o Messi, o plano B do Al-Rilau será a contratação de Neymar, o camisa 10 da seleção brasileira que aos 31 anos não vive seu melhor momento com a camisa do PSG. Então o astro brasileiro já afirmou aí que pretende sim cumprir seu contrato no Paris. Ele quer encerrar a carreira que vai até 2027, seu contrato. Ele pretende encerrar sua carreira por lá, porém, o dinheiro pode falar mais alto, né? O Al-Rilau está querendo investir grana, está querendo investir pesado, não pretende continuar com o Michael porque eles querem sonhar muito mais alto, eles têm muita grana e querem um jogador de ponta. E Messi é o principal alvo e isso deve acontecer, viu? Eles estão investindo muito, muito dinheiro e querem demais fazer esse duelo Cristiano Ronaldo e Messi e aumentar ainda mais a mídia do Campeonato da Arábia Saudita. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Eu acho maravilhoso. Por quê? Porque o Michael pode vir para o Grêmio, fica muito mais fácil de liberar aí o Michael para jogar com o Luizito e fazer muitos gols neste ano. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos aqui, vamos, não adianta. Hoje é sua time e vai falar sobre isso aí lá com a esposa de Alberto Guerra. Valeu, grisada! Falou! Fui! 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 Tchau, tchau.